Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o crime organizado e a figura sinistra do coronel José Viriato Corrêa Lima. Peço que deixe o like e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo. Durante duas décadas, o crime organizado assombrou a coletividade piauiense, principalmente empresários e políticos. Houve chantagem, extorsão, sequestros e assassinatos. Num período de dez anos, nove prefeitos e ex-prefeitos foram mortos pelo esquema. O também chamado Sindicato do Crime era comandado no Piauí pelo tenente-coronel José Viriato Corrêa Lima. Seus capangas mais conhecidos eram Domingos Dias de Souza, o Domingão, João Evangelista de Menezes, o Pesão, Francisco Moreira do Nascimento. Todos policiais. Juntos, eles protagonizaram episódios os mais terríveis que se possa imaginar. Um dos primeiros homicídios praticados pelo grupo foi contra o policial civil Leandro Safanelli. O crime aconteceu em Parnaíba. Safanelli foi caçado pelas ruas da cidade e executado diante das vistas de toda a gente. Morto em seguida, o policial Arias Filho, que no inquérito apontou a autoria de Corrêa Lima e seu bando. Ele foi morto pelas costas pelo PM Francisco Moreira num bar, a 100 metros da Secretaria de Segurança. Corrêa Lima fez seguro no valor de 600 mil reais em benefício do caseiro Zé Calé. Poucos dias depois, o homem foi morto a facadas. Foram condenados pelo crime Domingão e os soldados José Correia Braga, irmão do coronel, e Moreira. Em 1991, o bando foi acusado pela morte do ex-prefeito de redenção do Gurgueia, Joaquim Fonseca dos Santos. São acusados ainda pelas mortes de Permuário e Luiz 21 Dedos, que foram trucidados pouco antes de prestar depoimento à PF sobre atividades ilícitas do coronel. O engenheiro da antiga Telemar, José Ferreira Castelo Branco, foi morto pelo grupo, tendo José e Nilson Courinhas e Moreira como acusados da execução. Corrêa Lima é acusado também pela morte de seu tio, Simval. Ele fez um seguro de vida em nome do tio e dias depois o teria afogado no açude em Jucás, no Ceará. Responde ainda pelos assassinatos do cabo PM Honório Rodrigues e Claudemir Antônio França, o Mauro Gaúcho, que foi morto e incinerado numa chácara na zona rural de redenção do Gurgueia. O promotor de justiça Afonso Gil Castelo Branco, falecido em 2004, disse que Corrêa Lima tinha um pé em praticamente todos os poderes. E que isso acontecia não porque as autoridades tinham medo dele, era por cumplicidade. Pelos crimes praticados, Corrêa Lima foi condenado a 123 anos de prisão. Recentemente, ele foi colocado em liberdade por determinação judicial. Cumpriu pena entre 1999 e 2019 na penitenciária de Parnaíba. Ali, desvendou-se uma outra tentativa da parte dele de executar autoridades e também um jornalista. Sua prisão se deu graças ao empenho do promotor Afonso Gil, do Ministério Público Federal e do juiz federal Rui Costa Gonçalves, que autorizou escutas realizadas pela Polícia Federal. Houve também a pressão da sociedade, que fez inúmeras manifestações públicas contra o crime organizado. O governador Monsanta, na época, deu o pontapé inicial ao decretar inicialmente sua prisão administrativa. Vários prefeitos foram presos e condenados por cumplicidade com o chefão do sindicato do crime. Corrêa Lima reclama que muitos se utilizaram do seu nome para fazer carreira política. Segundo ele, o crime organizado nunca existiu. Mas eu quero dizer que sou inocente de todas as acusações. Sou um homem temente a Deus. E quando conseguir provar minha inocência amparado na justiça e na infinita bondade do Criador, todos saberão o que de fato aconteceu comigo e com o Estado do Piauí. Declarou ele. Corrêa Lima disse também que essas pessoas que fizeram carreira política em cima do nome dele se prevaleceram da popularidade para implementar um sistema de criminalidade muito parecido com aquele, que era protagonizado por ele próprio e que ele hoje não admite. É isso. Tony Rodrigues, Além da Notícia. A Criador de 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 Criador de